Olá, começando Estação Cultura. No programa de hoje, a gente recebe o ator Filipe Rocha falando sobre o lançamento do filme Trago Comigo. Também conversamos sobre a próxima edição do Festival Internacional Sesc de Música, que está com as inscrições abertas a partir do dia 16. E a gente também exibe duas reportagens. Uma sobre a mostra Francisco Brenan, senhor da várzea, da gila e do fogo, e outra sobre a peça platônico, a reabilitação. E começamos com música do projeto Trigueiro. Comprei a felicidade em doze vezes. Brinquedo para as crianças, sorrisos nas postagens, selfies nas viagens, desculpa a intromissão. Será feliz demais se tiver mais, sorrisos em família, amor no que se faz. Será feliz demais se tiver mais, no simples alma leve a brisa atrás. Brinquedo para as crianças, sorrisos nas viagens, desculpa a intromissão. Brinquedo para as crianças, sorrisos nas viagens, desculpa a intromissão. Brinquedo para as crianças, sorrisos nas viagens, desculpa a intromissão. Brinquedo para as crianças, sorrisos nas viagens, desculpa a intromissão. Brinquedo para as crianças, sorrisos nas viagens, desculpa a intromissão. Brinquedo para as crianças, sorrisos nas viagens, desculpa a intromissão. Comprei minha felicidade em doze vezes Paguei mais uma dívida à prestação Vesti o pano mais lindo em prol de aceitação Brinquedo pras crianças, sorrisos nas postagens As selfies nas viagens, desculpa a intromissão Brinquedo pras crianças, sorrisos nas postagens As selfies nas viagens, desculpa a intromissão Será feliz demais se tiver mais Será feliz demais se tiver mais Sorrisos em família, amor no que se faz Obrigado pessoal e daqui a pouco tem mais música Com os músicos do projeto Trigueiro Agora vamos falar de artes visuais Francisco Brenan, senhor da várzea, da argila e do fogo É a mostra que comemora os quinze anos Do Santander Cultural aqui em Porto Alegre A exposição apresenta oitenta e quatro peças do artista A maioria esculturas em cerâmica A mostra fica em cartaz até o dia quatro de setembro Obras do artista plástico pernambucano Francisco Brenan Que quase nunca saem do seu espaço no bairro da Vares em Recife Estão exibidas no Santander Cultural em Porto Alegre Essa exposição foi pensada um pouco para esse espaço Aliás, um pouco não, bastante por esse espaço Ou seja, eu queria que o público de Porto Alegre Tivesse um contato com a obra na sua total interesa Então, por isso que eu trouxe essas grandes imagens Desse arcabouço em que ele criou Desse arcabouço, dessa ruína da antiga fábrica do pai E que ele vai superpondo cerâmicas e figuras E gárgulas e pássaros rocas e pelicanos E ele vai, não só isso, mas também ele vai incorporando Frases, pensamentos De diferentes figuras importantes da nossa literatura mundial A exposição que lembra os 15 anos do Santander Cultural Dividida entre quatro vertentes Também traz atividades que incluem quatro filmes sobre o artista A exposição está nesse espaço Ela prima por uma transparência Em que você valoriza os espaços vazados do prédio Aqui do Santander E incorpora essas esculturas E começa pelos bichos Depois chega nos pássaros Depois chega nos mitos Nas figuras mitológicas Depois no Adão e Eva E no final Nas fênix E nos ovos Que são uma espécie de renascimento É uma ligação mais religiosa Da obra Propriamente dita A obra dele é Ela É um diálogo Constante Entre Essa Sua visão de mundo Sua visão de universo E sua Grande A grande A grande A grande A grande A grande A grande De ser uma obra Que vem do seu inconsciente A obra dele é uma obra Importante Sob o ponto de vista Da tradição Da Do Da cerâmica Da tradição Da terracota Ele é um artista É um escultor vivo O maior escultor vivo Não só pela dimensão Da obra dele Mas sobretudo Pela dimensão Do que ele construiu Como Cenário Como palco Como se fosse Um grande palco De acontecimentos E esses acontecimentos São as obras Que vão acontecendo Vão acontecendo De toda maneira De toda forma Algumas lembram Uma certa Visão medieval Gótica Ao mesmo tempo Lembram Uma coisa religiosa Da capela Dos lagos Dos jardins Agora vamos falar De cinema Acontece hoje No Cine Bancários A sessão de pré-estreia Do filme Trago Comigo Dirigido por Tata Amaral A sessão comentada Vai ter a participação Da diretora E do ator Felipe Rocha Que está aqui Tudo bem? Tudo bom É um filme É um filme que fala Sobre memória Em especial Trata das feridas Ainda abertas Da ditadura militar De que maneira? Então É essa conversa Com a ditadura A história É a história De um diretor De teatro Que viveu A luta armada E que Por um trauma Apagou Uma parte Importante Da memória dele E ele vai dirigir Uma peça Com atores Mais jovens Enquanto ele está Criando essa peça Ele vai A memória dele Vai voltando À tona Então Tem um lado Emocional Afetivo Muito forte E tem esse lado Da cultura Da nossa história Em relação À ditadura Que a gente viveu Em relação À tortura E é um filme Que mistura Essa história ficcional Com entrevistas documentais De pessoas Que viveram Efetivamente A época Ele misturou Dois elementos Dois gêneros Na realidade É E é muito legal Porque quando A Tata me falou Eu achei meio Será que o documentário Não atrapalha A ficção E vice-versa E eu acho que não Porque O documentário Vai dando pra gente Ele vai Incorporando Ele vai Adensando A ficção A história ficcional Que a gente está vendo Ela vai ficando Prêm Da verdade Da profundidade Desses depoimentos Que a gente vai vendo Os relatos são super fortes Esses depoimentos Que dão profundidade Pra esse personagem Exatamente Pra ter uma ideia Da profundidade Dessas relações E a gente estava falando Dessa coisa incrível Que o filme Ele é muito mais pertinente Hoje Do que quando ele foi filmado Pois é Porque ele começa Sendo produzido A partir de uma minissérie Que foi exibida Na TV Cultura De São Paulo Exatamente E a partir daí Isso foi em 2009 2009 E aí a Tata ganhou Um edital Pra transformar Esse material Em longa A gente mesmo Quando estava filmando Já tinha essa ideia Em mente Mas eu estava Assim Na época em que a gente filmou Era óbvio Que a ditadura Era uma coisa horrível Que o golpe militar Foi uma coisa Assombrosa Que a tortura Era uma coisa Odiosa E a gente estava revisitando Uma parte da nossa história O Brasil de hoje As coisas estão Tão polarizadas Que E tanta gente Clamando pelo retorno Da intervenção militar E a tortura E que pena Que não mataram Todos os As pessoas Da esquerda da época Tem um discurso De ódio Muito grande Que faz com que Esse filme hoje Seja muito mais pertinente Do que na época Inclusive você estava falando Quando ele começa um trabalho Assim tu pensa Ah você está sendo filmado Em 2009 para ser lançado Mais adiante Será que ainda vai ser pertinente Ou será que Que é válido ainda E acaba Se tornando o contrário Tipo ele está muito mais válido Do nesse momento Que até antes A gente nunca imaginou Tem uma cena do filme Que eu faço um desses atores Eu faço Na verdade o alter ego Do diretor Que é o Carlos Alberto Riccieli E eu faço O que seria O personagem dele Da vida dele No teatro Tudo bem No teatro E uma hora Eu falo Cara E eu critico Os revolucionários Porque eles assaltavam Porque eles faziam Como é que a gente pode Achar que eles são heróis E para mim Não faz o menor sentido Essa cena É óbvio que os revolucionários Foram pessoas incríveis Que deram a vida deles Em nome Então me parecia Uma cena esquisita Hoje em dia Eu vejo Esse discurso Muito Com muita Força Na boca De muita gente jovem De muita gente Então Coisas que eram estranhas Na época Hoje em dia São super Contundentes Ok Felipe Muito obrigado Pela tua participação Aqui na Estação Cultura Lembrando que A pré-estreia Do filme Trago Comigo Com uma sessão comentada Com a diretora Tata Maraui Também a participação Do Felipe Acontece hoje Às sete horas da noite No Cine Bancários Na rua General Câmara Número 424 E a partir da quinta-feira A gente entra em cartaz O filme está em cartaz Lá nos bancários No Cine Bancários E para todo o Brasil Obrigado Felipe Antes do intervalo Duas dicas Para hoje ainda O Sarau Elétrico Dessa terça-feira Faz uma homenagem A um músico Nico Nikolaevski Que morreu em fevereiro De 2014 E que faria 59 anos Neste mês O evento contará Com a participação De dois de seus Grandes amigos O Zé Pedro Goulart E o Ike Gomes O Sarau Elétrico Começa às nove da noite No Bar Ocidente E no Teatro Dante Barone Da Assembleia Legislativa A partir das oito da noite Acontece o show Em homenagem A cantora gaúcha Adriana Marques Que estaria completando 50 anos hoje Ela morreu aos 43 anos de idade E participou de grupos Como Tocaia Bando Barato pra Cachorro E Cuidado que Mancha A gente confere agora Um trecho da música Quando Esse Nego Do show Rádio Esmeralda Que a Adriana Marques Fazia em parceria Com a Simone Raslan Quando Esse Nego Chega Meu coração me dói Parece que vai Vai, soca do peito E vai rolando pelo chão Ai, que maldição Nego, não me pise nele, não Mas o feitiço desse Nego Pega, ora se pega E quando pega Dá trabalho pra livrar Quando a paixão Mas o que muda é seca Não sossega Fica no corpo até morrer Ele namora quase tudo que é mulata Não faz mal pra democrata Eu nasci pra padecer Ele namora quase tudo que é mulata Não faz mal pra democrata Eu nasci pra padecer Quando Esse Nego Chega Meu coração me dói Dói, parece que vai Vai, soca do peito E vai rolando pelo chão Ai, que maldição Nego, não me pise nele, não Quando Esse Nego Chega Meu coração me dói Dói, parece que vai Vai, soca do peito E vai rolando pelo chão O Estação Cultura está de volta E nesta terça-feira, dia 14 de junho Estão sendo lembrados Os 100 anos da morte Do escritor João Simões Lopes Neto A Secretaria Municipal da Cultura De Porto Alegre Preparou uma série de atividades Para todo o ano E hoje, na Biblioteca Pública Josué Guimarães Ocorre um debate Sobre os clássicos De Simões Lopes Neto E Érico Veríssimo Com a participação Da professora da URGS Márcia Ivana de Lima E da escritora Paula Marcoli E agora vamos falar de música Começam nesta quinta-feira As inscrições Para o Festival Internacional Sesc de Música Que chega a sua sétima edição O festival vai ser realizado De 16 a 27 de janeiro Do ano que vem Em Pelotas E para falar sobre o evento A gente conversa agora Com o Anderson Miller Ele que é do Sesc RS Tudo bem? Tudo bom, Tim Na sétima edição O festival acontece lá em janeiro Mas esse mês já começam As inscrições Para alunos, músicos E pessoas que querem Participar das oficinas Como é que são Essas atividades Do festival? Isso Na realidade o festival Ele efetivamente Ele acontece Lá em janeiro De 16 a 27 Como tu falaste Entretanto tem todo um processo De seleção dos alunos Porque o festival Ele tem dois eixos Que é o eixo pedagógico Composto pelos cursos Que os alunos vão fazer Nesse festival Onde que existe Um processo seletivo Os alunos fazem As inscrições agora De 16 de junho Até dia 17 de julho Passam por um processo seletivo Com o coordenador artístico Do festival E também com os professores Que serão escolhidos Esses alunos Então não é um processo Os alunos Eles tem que ter Um certo nível já Não é para iniciantes Porque é um festival De aperfeiçoamento Esses alunos Esses alunos São selecionados E a partir daí Eles fazem as inscrições E a matrícula Para participar Lá do festival Onde que eles vão fazer Cursos nos mais variados Naipes de instrumentos Violino Violão Eufônio Trompa Trompete Enfim São 21 cursos De instrumentos E dois de banda Sinfônica E de orquestra acadêmica É bom lembrar também Que esse festival E esses cursos formativos Eles partem da área Da orquestra sinfólica Para instrumentos De sinfonia Então são oboé Clarinetas São instrumentos Mais para essa área Então não é voltado Para um músico popular Música bem específica Ele é um festival De música de concerto Então ele tem esse viés E dentro de Ano passado A gente teve São em torno de São 21 cursos Como eu falei São em torno de 250 vagas Ano passado A gente teve 854 inscritos E além desse desenvolvimento Dos alunos lá Eles também participam De recitais Dos alunos Participam Os recitais Dos professores E também a gente tem Orquestras convidadas E grupos de câmera Convidados para se apresentar No eixo cultural Do festival Então a importância Do festival Tem todo esse caráter De formação Também esse caráter Cultural das apresentações E o intercâmbio Desses alunos Que vem do Brasil E do mundo inteiro Para participar Assim como O corpo de professores O corpo de docentes É composto De 21 professores Estrangeiros E 23 nacionais Então Ressaltar esse intercâmbio Entre professores Alunos E a comunidade Que sempre recebe O festival Lá Estamos indo Para a sétima edição Sempre abraço O festival Com muita alegria Anderson Muito obrigado Pela tua participação Aqui na Estação Cultura Lembrando então Que o Festival Internacional Sesc De Música As inscrições Para as oficinas E cursos Começam nesta quinta-feira E outras informações Você tem no site Do Sesc E agora Artes Cênicas A peça platônico A reabilitação Está em cartaz Na sala Corpo Santo Da URGS A montagem Pode ser conferida Durante o mês de junho Sempre às quartas-feiras Em dois horários Meio-dia e trinta E sete e meia da noite A décima quarta edição Da Mostra Anual Universitária De Teatro da URGS Traz uma produção mensal Em cartaz Uma hipotética sociedade Proíbe paixões platônicas Em caminhos pacientes Para tratamento A ideia inicial Era falar Sobre o amor platônico E abordar isso De um jeito divertido E que não fosse pesado Assim para o público Então é um espetáculo Com ares muito adolescentes De amores Que a gente idealiza E chega na hora Não consegue concretizar Por vergonha Por várias questões Os atores se revezam Na interpretação De diversos personagens O meu personagem principal Digamos assim Ele é o Felipe Ele é um interno Da clínica E ele representa Muitos garotos gays Que já se apaixonaram Por um amigo hétero Ou conhecido hétero Ou algo do tipo É uma alegria É uma alegria que a arte Consiga Quebrar os tabus Da vida Então sim Eu acredito Que cênicamente A gente consegue Falar sobre assuntos Que são tabu E que No teatro funciona Entende? O público se identifica E na verdade O que se cria É um código Assim né É um A gente Cria uma empatia Com o público No sentido de Tá Vencer meu Aliado aqui Vamos brincar disso Vamos sabe O público concorda Eu acho que a arte Tem esse poder né De fazer esse link Com o público E o público se identificar De alguma forma Eu acho que uma das partes Mais legais É trocar com o público E ter uma temporada Para a gente Aprofundar Essa relação É uma das coisas Mais importantes Eu acho Dentro do teatro Então a gente Tá o tempo inteiro Trocando essas histórias E vivenciando elas E quando a gente Vê essa resposta Do público Que ele também Se reconhece É muito bom assim Então Todo mundo se apaixona O espetáculo Justamente A dramaturgia dele Ela é feita A partir de relatos pessoais Que nós Deslocamos para Outros cenários E coisas do tipo E ao mesmo tempo Eu acho extremamente político A gente falar de amor Nessa sociedade Falar sobre paixão O jeito que é retratado No espetáculo De uma forma divertida É como se o público Risse dele mesmo Tivesse essa possibilidade De se identificar E de poder rir Das próprias situações Que já viveu Projeto Trigueiro É um coletivo De compositores Que mescla Influências rítmicas Regionais Com a música Urbana contemporânea Eles apresentam O seu trabalho Hoje A partir das 10 da noite No Espaço Cultural 512 Em Porto Alegre Sejam bem-vindos Rafa Costa E Pedro Borghetti Obrigado Uma característica De vocês também Que são compositores Bem novos Então Jaquim Versão reduzida Mas quem é essa galera Do Projeto Trigueiro O Projeto Trigueiro Tem Rubens Baggio Valentina Trindade Macarena Sol Trindade Guilherme Malerba Pedro Borghetti E eu Rafa Costa Misturando Esses elementos Então uma galera Que é ligada também Com uma música Mais do sul Aqui Não vamos dizer Que música gaúcha Mas uma música Mais ampla Tessa musicalidade Uma musicalidade Mais contemporânea Tipo um urbano E um rural Temos duas Duas uruguaias Na banda Então elas trazem Também essa influência Rítmica Que a gente fala Regional E essa influência Que a gente tanto fala Não é só regional Do Rio Grande do Sul Mas do Uruguai Da Argentina Do Nordeste A gente usufrui De tudo Para compor As nossas ideias Pois é E são todas Músicas autorais Do projeto Ou vocês também Tocam outros autores É No show Esse A gente vai fazer Dois covers Só Que são músicas Que a gente Gosta muito E a gente acabou Se identificando O formato da banda As ideias da banda Mas são só Dois covers Da banda E o resto Tudo Invenções E qual seria A sensação Por curiosidade Ou é surpresa Tem o Amor é filme Do Cordel do Fogo Encantado Que aí representa Mais esse lado Do Nordeste E o da Perotá Perotá tingou A gente vai fazer Juntar duas músicas Na real Duas músicas não Uma versão dela De Bessa Bemútil Que elas fazem Conhecidinha Já E a La Cumplicidad Delas A gente juntou Uns trechinhos delas Para fazer Uma apanhadinha Da Perotá Nas nossas músicas Daí a gente tem Essas influências Como a gente Estava falando De Tchamamé Candombi Tchacareira Blues Rock and Roll Então a gente Tenta explorar Tudo isso Nessas nossas Composições As músicas autorais Pois é Inclusive são influências Que como tu estava Dizendo Mesclam essa Música regional Mais do sul Da América Latina De repente com o Nordeste Brasileiro Por exemplo Com o Cordel do Fogo Encantado E tudo falando De música regional Sim É Eu não sei por que Que isso foi natural Mas Eu acho que Porque encanta Muito mais Todos nós Essa Essa música De raiz Mesmo A música Que fala Do lugar Onde a pessoa Vem A música Que traz Essas referências Do lugar Onde a pessoa Vem Isso pra nós É um tocante E como é que é a dinâmica De vocês no palco Assim Durante um show É bem dinâmico Porque tem que A gente Cada música A gente acaba A gente acaba Ficando quase um ensaio inteiro Por música Assim Só pensando O que a gente pode fazer A música não fica pra onde Você também tem uma experiência De grupo de dança Também O nosso palco Virou uma bagunça Na verdade Porque Todos tocam tudo Tem uma música Que o baterista Toca cafaquinho Uma ele toca guitarra Eu toco bombo Tem uma música Que eu toco bateria O Pedro toca violão Toca bombo É uma bagunça A percussionista canta Então A gente Dança A gente dança No palco também É muita informação Então pra galera Poder curtir Pra ter um entendimento Melhor do que é tudo isso O Projeto Trigueiro Passando hoje Então Às 22 horas Às 10 da noite Lá no espaço 512 Onde acontece Esse lançamento De vocês Rapidamente Rapidamente A gente vai ter participação Da Emily Borghetti Dançando também Uma música E do André Pass Tocando um candome Com a gente Legal Muito obrigado Pela participação De vocês aqui Lembrando Que o programa De hoje Fica por aqui A gente volta amanhã Ao vivo Às 20 da tarde Com reprisa Às 8 horas da noite Pra encerrar A gente vai tocar A Bente Vida Que é uma composição minha Que a banda Total apoiou E vamos interpretá-la De um jeito mais Caseiro Legal Bem te vi por um acaso Virtual E eu vi a cair Nesse teu Jeito legal Bem te vi por um acaso Virtual E eu vi a cair Nesse teu Jeito legal Inversão Da proporção Carinho teu Tamanho meu Sem astral Tu liga e diz Ponto final Inversão Da proporção Carinho teu Tamanho meu Tamanho meu Sem astral Tu liga e diz Eu podia ir aí Fingir sorrir Mas resolvi ficar Eu podia ir aí Eu podia ir aí Fingir sorrir Mas resolvi ficar Eu podia ir aí Fingir sorrir Nem te vi por um acaso Virtual E eu vi a cair Nesse teu Jeito legal Bem te vi por um acaso Virtual E eu vi a cair Nesse teu Vem te vi 났ou Eu Que A CIDADE NO BRASIL